Estamos aqui na sede da Djafal Produções, uma empresa criada em 2007 por Eusmenio Mendes, mais conhecido em Bissau por Mr. Paul. O Mr. Paul faz publicidades para vários produtos, utilizando a criatividade, a comédia, o humor, mas também o crioulo e as línguas étnicas. Vamos conhecer a iniciativa do Mr. Paul. Começou por fazer os spots a nível da rádio, já que trabalhava a nível da rádio, e agora já está a produzir também conteúdos publicitários para a televisão. Como é que é essa transição? Bom, explico-me assim que quem consegue... Quem consegue morrer sem asas? E com certeza com asas vai longe ainda. Digo eu, no oceano consegue ultrapassar como poderá não andar numa estrada boa. Se com as rádios, ou seja, com programas radiofônicos, um spot publicitário radiofônico que a gente fazia, o público ia gostar, estava gostando, imagine com a televisão. Então, para mim, essa transição foi tão fácil que algumas pessoas que nos solicitavam na altura sobre publicidade de radiofônico... Mas o senhor pode fazer de televisão? Sim, posso. Então eu vou lá. Aquelas pessoas que as pessoas ouviam, agora estão vendo. É uma transição que, para mim, até não considero transição, é uma mudança de página ou de trabalho. Eu pegar de carro fazendo assim. Não houve transição, não houve dificuldade, para falar a verdade. Houve dificuldade de parte técnica, em termos de conhecimento de algumas coisas. Isso me dificultou até agora. De condições de trabalho, me dificultou muito. Mas, em termos de transição, é uma coisa muito fácil que... Me ouviam, agora estão vendo. Gostavam, agora estão gostando mais. Quais é que são as dificuldades que encontras para desenvolver as tuas atividades? Eu começo a dizer que eu gosto das minhas dificuldades. Elas me dão mais conforto. Porque, onde nasci, não tem condições. E, no meu país, ninguém tem condições. Onde estamos, tem muito suor. Eu levei tempo para conseguir um computador. Eu estou usando um microfone de, praticamente, 200 e tal euros. Levei tempo para conseguir. Mas, eu consegui. Eu associo dois grandes problemas. Recursos humanos e a tecnologia. Eu, sozinho, acabo fazendo tudo. O que não é aceitável. Não é aceitável. Mas, eu tenho que me virar com aquilo que eu tenho. Oi, então, que é como uma roupa, hoje? Roupa, uma roupa queira sabe. Que qualidade de perfume é? Como uma roupa? Que é perfume? Eu não sabe. Eu não sabe. Sabe. Eu percebi que todo mundo está cheio de problemas. Problemas políticas, de ordem financeira, de ordem social. Todo mundo está cheio de problemas. Bom, uma simples risada poderia fazer alguém tentar se acalmar, se animar. Eu percebi isso. Então, eu percebi que é necessário fazer umas coisas diferentes. Pensar coisas diferentes. Por que todo mundo vai falar do Jomavo? Por que todo mundo vai falar do Simões Pereira? Do PRS, do PDC? Começaram a falar de todo mundo da política. O nosso país fica parado. Mas, se abrir um rádio, aí vai ouvir. Em aparente. Essa coisa cria uma inovação. Pelo menos um tempo ele se desperta. Olha, todo mundo tem problema. Mas, se necessário, deixamos o problema de lado e arranjamos soluções. Então, eu comecei a adaptar. Em aparente. Que é quando eu faço isso. Tal, coisa, sei, tal, coisa, não arranjou solução. Em aparente. Então, aquela risada do fundo, que vem do fundo, do coração, eu digo eu, que vem logo lá do fundo. Então, cria uma expectativa. Uma vez, curiosamente, eu estava numa toca-toca. Eu tentei me disfarçar, que é para as pessoas não poderem perceber. Eu estava passando publicidades. Havia uma senhora. Que no início, para ver a cara daquela senhora, estava séria. Eu percebi que ela tem problemas. Assim como todos os outros. Mas, de repente, é a única pessoa que estava rindo com muita força. E isso me deixou super motivado. Eu percebi, afinal de contas, eu estou tentando bater uma coisa diferente nas pessoas. Daí que eu comecei a fazer mais, a fazer mais, a fazer mais algo diferente, sobretudo, que vai despertando o mundo. Eu poderia fazer política como que é normal, é uma coisa normal. Eu poderia ser artista que vai fazendo uma música, que é uma coisa também muito super normal. Eu poderia ser uma outra coisa. Mas, eu percebi que eu poderia também, como estou fazendo, adaptando aquelas coisas, trazendo alegria. Porque já tem gente ligando para mim. Olha, eu vou lá na telejornal, porque eu sei que o senhor vai fazendo merido. Bom, eu me fico contente com isso. Fico-me contente. Agora, uma risada para despedir. E a risada que me faz ali também, né? E a risada que me faz ali também, né?